Anei, volta-lhe o anjo, se tentará um joão, é escura-me, ó Cabeça, tronco e ventos, três partes do corpo humano Cabeça, tronco e ventos, assim é o ser humano Dois olhos para abrir, um nariz para cheirar Duas oranhas para abrir, minha boca para falar Cabeça, tronco e ventos, três partes do corpo humano Cabeça, tronco e ventos, assim é o ser humano Dois olhos para abrir, um nariz para cheirar Duas oranhas para abrir, minha boca para falar Cabeça, tronco e ventos, três partes do corpo humano Cabeça, tronco e ventos, assim é o ser humano Dois olhos para abrir, um nariz para cheirar Duas oranhas para ouvir, minha boca para falar Cabeça, tronco e ventos, três partes do corpo humano Cabeça, tronco e ventos, assim é o ser humano Dois olhos para abrir, um nariz para cheirar Duas oranhas para abrir, duas orelhas para ouvir Duas oranhas para ouvir, minha boca para falar E a volta para falar Diz boboleta A gente vai cantar 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 A gente vai cantar